Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Escravo de Amor de Maria Por que encontramos tantas almas sinceras em sua devoção, que no entanto detêm-se diante desta denominação de escravo de Maria? A resposta é simples, elas não compreenderam ainda até que ponto a Santíssima Virgem é verdadeiramente a Mãe e a Senhora de toda a sua vida sobrenatural, desde o instante do batismo. No dia em que compreendemos, na humildade da fé, o valor destas duas palavras, Mater e Domina, Mãe e Senhora, a segunda sendo o complemento da primeira, não há mais dificuldade em colocar nas mãos de Maria a doação total de nós mesmos, sem condição nem reserva. A realidade de sua dominação íntima clama por nossa inteira doação de amor, a qual quer se exprimir pela palavra mais forte, a mais expressiva que possamos encontrar em nossa língua. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Pertencemos a Maria na qualidade de escravos. Lembremos-nos da meditação do segundo dia, sobre o nosso total pertencimento a Jesus Cristo. Esse pertencimento decorre dos direitos da sua redenção. Ele pagou por nossas almas um alto preço, o preço de todo o seu sangue. Ele derramou por nós um resgate infinito, como compensação da ofensa infinita do pecado. Estamos, pois, como dizíamos, divinamente marcados com o selo de sua posse. Somos seu bem, sua propriedade, sua conquista, em estrito rigor de justiça. Tornamos-nos seus verdadeiros escravos, que não devem viver, trabalhar, frutificar, senão para ele. É nosso Senhor e Mestre. Dominus Noste, um Mestre de coração infinitamente bom, que nos arrancou da servidão tirânica do demônio, e que se apresenta a nós como soberanamente respeitoso de nossa liberdade. Ele não se impõe à força, mesmo possuindo sobre nós todos os direitos. Solicita que nos coloquemos livremente a seu serviço. É por isso que nós mesmos devemos nos alegrar por reconhecer esse total pertencimento e desejar, em retorno, servir esse bom Senhor. Não somente como servos mercenários, o desejo da recompensa celestial não deve ser excluído das nossas intenções, mas também como escravos de amor, e por uma escolha refletida, se doam e se entregam, sem nenhum motivo de interesse pessoal, somente pela honra de pertencê-lhe. Nessa passagem de seu tratado, Monfora acrescenta O que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo-o relativamente da Santíssima Virgem. O que significa que Maria, ela também, tem direito à homenagem de nossa amorosa e inteira dependência. Mas por um motivo diferente. Jesus tem direito a ela a título pessoal. Ele é nosso Redentor por conquista, somente ele podia igualar a reparação à ofensa. Maria tem direito pelo motivo puramente gratuito, de união ao seu Filho. Ela é nossa Corredentora por graça, pela graça da vontade divina que a associou à encarnação. Como já dissemos, o Salvador podia dispensar qualquer auxiliar na obra de sua reparação. Agradou-lhe, e era o plano eterno, que a Virgem lhe fosse associada em todas as coisas. Tendo Jesus Cristo, escolhido-a como a companheira indissolúvel de sua vida, de sua morte, de sua glória e de seu poder no céu e sobre a terra, deu-lhe, por graça, relativamente, a sua majestade, todos os seus direitos e privilégios que ele possui por natureza, enquanto Filho de Deus, Redentor dos homens. Esses direitos e privilégios não são somente semelhantes, mas idênticos, numericamente os mesmos. Mas convém a Jesus, por causa de si mesmo, e a Maria, por causa de seu Filho, de modo que acrescenta bonfó, tendo os dois a mesma vontade e o mesmo poder, tem os mesmos súditos, servos e escravos. Maria é, pois, a Senhora de todos os resgatados. Somos, na verdade, seus escravos, como somos os escravos de Jesus Cristo. Depende somente de nós reconhecer este inteiro pertencimento e escolher Maria como Nossa Senhora, consagrando-nos ao seu serviço como seus escravos de amor, seremos, então, de modo mais perfeito os escravos de amor de Jesus Cristo. Se a Santa Virgem tem, em sua inteira posse, todos os resgatados, com maior razão, alegra-lhe exercer sua dominação materna sobre aqueles de seus filhos que não querem tornar inútil o sangue de Jesus Cristo, nem ignorar seus sofrimentos de corredentor. Daqueles, como vimos, ela é plenamente Senhora e Rainha. É, pois, uma felicidade confiar-lhe a condução de nossa alma e entregar às suas mãos toda a nossa riqueza espiritual. Assim, corresponderemos ao seu belo título de Rainha dos Corações. A nossa denominação de escravos de amor não faz senão acentuar a dominação tão amada de filhos da Santa Virgem. O escravo de amor de Maria deseja ser seu filho sempre submisso e dependente. Consagrando-nos como escravos de amor à Santíssima Virgem, não deixamos de ser seus filhos. Desejamos, na verdade, nos tornar seus filhos de maneira mais perfeita do que nunca. Contudo, por mais justo e mais belo que seja em si mesmo, o termo filho, sozinho, não nos basta aqui. É necessário outra coisa que venha do mais profundo da nossa alma, livre e amorosa, e que corresponda adequadamente à dominação que Maria exerce dentro de nós mesmos. Essa outra coisa, essa espontaneidade de um amor, emanando da luz e que conduz à doação total, só se exprime em nossas línguas humanas pela palavra escravo, tão comumente empregada na Bíblia e nas orações da Igreja. O escravo é, por definição, aquele que encontra inteiramente pessoa e bens sob a posse e a dependência de um Senhor, no caso concreto que nos ocupa, sendo o Senhor o próprio Deus, revelando-se por intermédio de Maria. Não podemos experimentar, senão, uma alegria intensa ao nos proclamar escravos da Virgem, exatamente como ela mesma se proclamou escrava do Senhor. O termo escravo está longe de se opor ao termo e realidade de filho. Em Maria, a denominação de senhora inclui o conceito de mãe e o intensifica. A Virgem estende seu domínio de amor para dentro de nós, na medida em que desabrocha sua maternidade de graça. Em nós, semelhantemente, a denominação de escravo de Maria supõe a de filho e a intensifica. Supera-a, acrescenta-lhe a ideia de uma dependência sem limite e sem fim. Consagramos-nos escravos de Maria porque, sendo já seus filhos desde o nosso batismo, desejamos viver a nossa filiação mariana da maneira mais perfeita, por meio de uma inteira submissão de nossa vontade, que jamais conhecerá emancipação ou independência. O filho pode se libertar da autoridade dos seus. Chega mesmo um dia em que ele escolhe para si um estado de vida independente. Permanece, no entanto, filho daquela que o pôs no mundo, mas não lhe é mais submisso. O escravo de amor da Virgem é seu filho incansavelmente submisso e dependente. Mesmo tendo chegado à idade de homem, e sobretudo então, ele deseja conservar sempre sua dependência e sua submissão da infância. A Virgem, sua mãe, se torna cada vez mais sua senhora. Em companhia do Senhor interior, o Espírito Santo, ela o governa, rege, dirige, protege, santifica, dia após dia. Ela conduz nele sua maternidade espiritual a um bom termo. É por isso que o filho da Virgem, que compreende essa significação da palavra senhora, unida à de mãe, alegra-se por se entregar na qualidade de escravo que o amor conduz à doação total. Essa lógica do amor é tanto mais rigorosa porque, para muitos cristãos, a Santíssima Virgem é sua mãe sem ser, no mesmo grau, sua senhora. O exercício de sua dominação está entravado. São, muito numerosos, os filhos de Nossa Senhora que se subtraem de sua influência formadora. Maria, contudo, não deixa de ser sua mãe. Ela permanece sendo a mãe de todos os pobres pecadores, pois os gerou no batismo e os considera ainda como seus. Há sempre também neles um resto de vida e esperanças de ressurreição total. Mas sua dominação materna encontra uma resistência mais ou menos obstinada. Ela os governa ainda, de certa forma, por incentivos de graças atuais, por chamados de misericórdia que preparam os caminhos para sua conversão. Ela os governará melhor no dia em que, retornando, enfim, à casa do pai de fã, esses filhos pródigos se prestarem docilmente à sua ação santificante. Essa consideração faz compreender melhor o quanto a Virgem é plenamente Senhora daqueles entre seus filhos que vivem fielmente sua consagração de escravos de amor. Longe de se subtraírem no que quer que seja a dominação materna de Maria, esforçam-se por acentuar a cada dia sua dependência e submissão filial. Dedicam-se a se tornar como criancinhas que não têm outra vontade senão a vontade de sua mãe, nem outro refúgio senão seus braços de seu coração. Sua total dependência e submissão deve conduzi-los infalivelmente ao desabrochamento do espírito de infância. Os fiéis escravos de amor de Maria são as almas santas, na forma e no vigor de sua maturidade espiritual, que permanecem ou se tornam semelhantes às criancinhas. Obedecem em todas as coisas a sua Divina Mãe e Senhora e se deixam conduzir docilmente, por seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. São, então, os perfeitos filhos de Deus e de Maria. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, consequentemente, filhos de Deus. São os filhos de Deus e de Maria em perfeição, porque possuídos e governados pelo Espírito Santo e pela esposa do Espírito Santo, oferecem-lhe em toda circunstância obediência e submissão de amor. Nossa consagração não suprime nada, pois do título de filho que o batismo imprime sobre nossas frontes, bem ao contrário, ela faz resplandecer esse título com um brilho novo. Nos orgulhemos humildemente por nos consagrar escravos de amor da Rainha dos Corações. Nossa Senhora Rainha dos Corações, rogai por nós. Amém. 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 Amém.